Olá, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou Marcelo Dias e sou de olho no clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Participa aí do nosso programa. Acompanhe o AgroMais nas redes sociais pelo arroba AgroMaisTV no nosso Instagram. E você pode participar também do nosso programa, como você tem feito, mandando mensagens ou até mesmo enviando um vídeo para cá. Conta para a gente como é que está aí a sua produção agrícola. Quer saber como é que vai ficar o clima na sua região? Grava o vídeo, manda para a gente que nós vamos colocar ao vivo aqui para o nosso meteorologista Francisco de Assis responder e tirar todas as dúvidas sobre clima e o tempo aí para toda a parte do Brasil. E olha, a gente começa o programa de hoje falando sobre um inverno no sul do país que está assim bastante maluco. Uma hora é um frio de ninguém conseguir sair de casa, outra hora é essa secura bastante prejudicial para as produções rurais. Sem contar aí o calor que aparece também de vez em quando. Mas a chuva deve voltar para os próximos dias. Quem vai trazer para a gente essa boa notícia para os nossos produtores que acompanham o programa é a nossa repórter Cissa Kramer, direto de Porto Alegre. Olá, boa noite Cissa. Seja bem-vinda aqui ao De Olho no Clima. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, depois de um outono com muitas estações, um inverno com várias estações também. A gente já começou com o inverno mostrando a força do frio com neve na serra. E agora, Marcelo, está até calor para o Rio Grande do Sul nessa época do ano. A temperatura chegou aos 27 graus. E, claro, com isso também de volta à chuva. Uma instabilidade que já traz essa chuva tão esperada pelos nossos produtores lá para a fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina. Já está chovendo em Santana do Livramento, em Uruguaiana, no Chuí, em Quaraí. E é uma chuva que, segundo o IMET, tem alerta amarelo. Mas aí pegando mais a região leste e a região norte do estado para acumulados que podem chegar a 60 milímetros. Não há previsão de vento forte nem de nenhuma outra situação aí que cause estragos também na zona urbana. Mas, claro, a gente fica em atenção porque essa instabilidade toda, Marcelo, agora ela vai para todo o estado a partir de amanhã. Então, o Rio Grande do Sul amanhã amanhece com chuva. E aí, na sexta-feira, teremos a volta das baixas temperaturas. A previsão é que seja um final de semana já de muito frio. E, olha, olhando as temperaturas da próxima semana, o inverno aquele lá da neve vai estar de volta, viu? A temperatura aqui em Porto Alegre deve começar sempre com 4 graus e não passar dos 12. E na serra, a gente já começa a ver aquele risquinho de negativo. Então, a gente tem a chuva, bom para os produtores, e depois a volta do frio. E aí, com ele também, a geada que aí começa a preocupar de novo, Marcelo. É, Cecília, o que você falou é importante, né? Porque a gente já consegue aí antecipar as informações para os nossos produtores rurais, principalmente aí do trigo. A gente sabe também que o pessoal está preocupado bastante com o milho, já que a segunda safra aí não foi tão bacana como eles gostariam. A qualidade também do milho interferiu bastante. Como é que os produtores gaúchos estão lidando com essa situação por aí? Olha, a gente tem uma previsão aí de uma safra de inverno recorde, passando aí de um milhão de hectares plantados. É uma marca histórica aqui para o Rio Grande do Sul. Claro, muito em função aí da boa safra de soja, né? 20 milhões de toneladas o Rio Grande do Sul colheu na última safra. E essa safra de inverno, a gente sabe, né? A safra de inverno, ela já tem lá os seus grãos que aguentam mais essa baixa temperatura. Mas há uma previsão, Marcelo, para agosto de uma geada muito forte no estado. Deve ser um mês com muito frio. Então, os produtores estão acelerando o implante agora. Tem regiões que já terminaram. A gente está passando aí dos 90% das lavouras plantadas. Por quê? Para fugir lá de agosto. Para quando o grão for florescer, quando o trigo for florescer, já seja em setembro e não seja bem na época da geada forte. A outra boa notícia que a gente tem é dos produtores da serra, Marcelo. Laranja e bergamota, com essas semanas de sol e esse maio, que foi um pouco de temperaturas mais baixas, eles estão colhendo uma fruta, além em maior quantidade, uma fruta muito saborosa na serra, Marcelo. Muito bom, que aliás, olha, eu gosto bastante e quando eu for aí, você prometeu que vai deixar alguns para a gente poder saborear. Obrigado, Cícero, pelas suas informações. Aqui no De Olho no Clima, um excelente trabalho aí para você. Uma boa noite a todos. E olha, quem está aqui conosco para trazer os detalhes da previsão do tempo, por Skype, é o nosso meteorologista do IMET, o Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Francisco, aqui ao De Olho no Clima, uma boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes de Olho no Clima. Tudo bem? Aumenta a chuva já começou lá no Rio Grande do Sul, como a gente já tinha falado, Marcelo. Lá no sul do estado já choveu hoje entre 10 a 20 milímetros em várias localidades do sul do estado, do Rio Grande do Sul, né? Então, a chuva já chegou e vai avançando hoje à noite aí para pegar o resto do estado do Rio Grande do Sul, né? No decorrer da noite, para pegar Santa Catarina também, amanhã, já pegando Santa Catarina. Já teve alguma chuva também isolada lá em Santa Catarina e também no Paraná. Pouca coisa, mas também já teve agora no final do dia. Volto a você aí, Marcelo. Francisco, o que os nossos produtores do Paraná podem esperar também aí para essa semana, né? A gente tem um panorama aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o que os produtores do Paraná têm aí pela frente, já que a gente sabe que enfrentaram uma estiagem terrível por lá, né? É, exatamente, viu, Marcelo? E também já calou lá no Paraná também, né? Desde ontem, aliás, do início dessa semana, temperaturas lá chegando em torno de 29, 30 graus lá na parte norte e oeste do estado do Paraná. E umidade baixa também, chegando lá também, Marcelo, abaixo de 25%, né? Então, chegando também nessa faixa de patamar de 25% na parte norte do Paraná e na parte quase oeste do Paraná. Por exemplo, hoje lá em Maringá chegou a 23% a umidade do ar. Então, amanhã vai ter temperatura alta, mas a chuva está chegando amanhã no decorrer do dia, decorrer da tarde. Já chegando no sul do estado e deve ter chuvas também, chuvas bem significativas, chuvas expressivas, temporais, localizadas no sul do Paraná, na parte central do Paraná. E no norte do Paraná, essa chuva vai chegar também já para entre amanhã e final do dia, né? Mas, porém, Marcelo, de maneira mais fraca, né? Deve chegar, mesmo assim, deve chover água aí de 15 a 20 milímetros lá no norte do Paraná. Mesmo assim, é uma boa notícia para essa época do ano, né? Está muito seco lá na região, já é uma boa contribuição lá para o resto do plantio que está lá na região. Volto a você aí. Aliás, uma excelente notícia, né, Francisco? Olha só, daqui a pouco eu volto com você, porque a gente vai falar o seguinte. No inverno, em especial em tempos de estiagem, produtores sofrem prejuízo aí com a alta dos alimentos que servem de ração animal, aumentando, como a gente sabe muito bem, temos falado o tempo todo aqui, os custos de produção. Sobre isso, eu vou conversar agora com Mauro Satori Bueno, que é pesquisador do Instituto de Zotecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que vai orientar aí como superar a falta de alimento nos períodos de estiagem. Mauro, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao De Olho no Clima. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. O que fazer então nesse período, né? Os produtores aí já sabem que tem um problema com a estiagem, tem que ficar fazendo a gestão do clima. A gente sabe que os custos de produção estão bem elevados. Quais são as dicas que você pode trazer para os nossos amigos produtores de todo o Brasil? Ah, tem várias dicas, né? Para quem tem armazenado silagem, para quem tem cana, para quem tem feno, já tem bastante alimento. Para quem não tem, não se precaviu, pode tentar buscar alguns resíduos que têm preço bom, né? Eu recomendo os resíduos úmidos de fruta. A gente tem várias cidades que têm indústrias, agroindústrias, ligadas às frutas, que produzem suco. Suco de laranja é o principal. Então, o resíduo, a polpa cítrica úmida, ela pode ser adquirida na própria indústria que fabricou o preço, o produto. Tem um preço razoável. Tem o resíduo de cervejaria, que é o resíduo da fabricação da cerveja, que malta o albido, vira malte, e o que sobra vai para a alimentação animal. É um resíduo muito bom. Só que são resíduos úmidos. Então, ficar bem atento no transporte e na conservação desse produto. São produtos muito bons e eles têm muita água. Então, se precaver na hora de armazená-los. Mauro, a suplementação da dieta com fonte de energia e também proteínas são interessantes, como você já tem colocado aí, né? É importante, então, que o produtor consiga fazer um planejamento para que ele saiba exatamente os alimentos que ele pode estar substituindo nesse período, né? É, exatamente, né? Quem já fez uma programação já vai ter o alimento conservado. Então, vai basicamente precisar do que a gente chama de ração, né? Que é basicamente milho e farelo de soja. Esses dois produtos estão bem caros no momento, por questões mundiales, de dólar e do grande consumo interno que temos, além da exportação. É, para frangos e aves. Então, tentar buscar produtos similares ao milho e farelo de soja com preços inferiores. Porque na dieta de vaca, de animais em crescimento, sempre vai precisar de uma porção de milho e soja. Eu recomendo os resíduos de cereais, para quem está ao redor de cooperativa, sempre vai ter aqueles resíduos, resíduos da limpeza dos cereais, alguns com mais grãos, outros com mais palha. As palhas também são úteis para os ruminantes. Então, é uma questão de formulação. Para sair um pouco do farelo de soja, que é o componente proteico, eu recomendo o farelo de algodão. O farelo de algodão tem um preço levemente inferior ao farelo de soja. A cana também é um volumoso de produção bastante barato nas propriedades rurais do Brasil, que pode servir também como uma alternativa? Sim, a cana é um volumoso espetacular. No Brasil inteiro é possível cultivar cana, até no Rio Grande do Sul. E ela tem essa característica de ela estar madura e pronta para uso na época de seca aqui da região central do Brasil. E ela tem uma produção muito grande, por isso que o custo de produção dela é um custo bom, razoável. Então, eu aconselharia para quem não tem, cria ruminantes, vacas, carneiros, cabras, bois, investir-se na cana, uma pequena área na cana, porque a partir de agora ela vai estar madura e ela pode ser fornecida aos animais. Sempre compor uma dieta e a cana tem esses benefícios, mas ela tem alguns detalhes também que ela deve compor uma dieta. Mas eu recomendo muito a cana, pela relação custo-benefício. Certo, Mauro, muito obrigado aí pelas suas dicas. Que bacana, informações valiosíssimas aí para os nossos produtores, que sempre tem que estar procurando alternativas aí nesse período tão difícil que todo mundo está atravessando, né? Muito obrigado aí pela sua participação e espero contar com você mais vezes aqui no programa, hein? Ah, foi um prazer. Sempre que precisar, posso ajudar a sanar algumas dúvidas sobre alimentação animal. Com certeza. Em breve nos encontraremos aqui novamente. Uma boa noite para você. Bom, e agora a gente vai voltar com o nosso meteorologista do IMET, o Francisco de Assis. Francisco, a gente estava falando aí sobre a questão da alimentação, né? Como é importante o produtor, então, ter essas alternativas nesta época do ano, né? Saber exatamente para que região mais específica, aliada ao clima, ele possa ter aí uma boa produção de alimentos para suprir essas que estão bem caras, né? E a gente sabe que tudo isso está aliado também ao clima, ou seja, tem que saber aquela região específica, o tipo de alimento que pode ser produzido também, né? Exatamente. Informações excelentes dele aí, né, Marcelo? Exatamente falando aí dos produtos que podem ser adquiridos de uma maneira mais, com preço mais acessível, né? Nesse período agora de estiar, nesse período de segura aqui na parte centro-sudeste do Brasil, né? Realmente boas informações aí para o agropecuarista, né? Para ter realmente alimento para o gado, né? Para garantir o alimento do gado e também garantir o leite, né? Que nessa época do ano o leite aumenta muito também, viu, Marcelo? Volto a você aí. E muito, viu, Francisco? E muito. Vamos à participação dos nossos telespectadores bem rapidinho aqui, Francisco. O primo, lá de Sarutaya, no interior de São Paulo, ele pergunta como vai ficar aí o clima para as próximas semanas. É, lá no interior de São Paulo, na região de lá, Marcelo. Para essa semana ainda, temperaturas um pouco elevadas, né? Chegando na faixa aí de 30 graus a temperatura na região de lá. E umidade baixa também em torno dos 20%, né? Pestindo ainda para essa quinta-feira, sexta-feira. Mas, porém, lá para sexta-feira já tem condição de ter alguma chuva isolada na região dele lá, né? São chuvas rápidas, passageiras, com a subida dessa frente fria que está vindo lá do Rio Grande do Sul, vai pegar a parte de algumas áreas de São Paulo e deve pegar na região dele lá, causando algumas chuvas isoladas para ele lá, de maneira rápida. Depois aí vai ter o período, novamente, vai chegar o período de frio, vai chegar o ar frio também, vai chegar na região dele lá. Caiu bastante as temperaturas, valores baixos, né? Temperaturas. E depois a gente vai ter aí, pelo menos, uns três a quatro dias de frio para ele lá. Ficando a semana todinha um pouco mais frio na próxima semana, Marcelo. Aí temperaturas um pouco baixas. E depois, novamente, baixa a umidade do ar, ficando condições sem chuva, né? Mas, porém, a gente tem uma boa notícia que deve ter algumas chuvas também. Está indicando de ter algumas chuvas de maneira até boa depois da saída do frio, né? Que é mais ou menos aí, mais ou menos no meados da próxima semana. Está dando uma boa condição de chuva para a região dele lá, de pelo menos um dia de chuva, pegando chuva de maneira até um pouco significativa para essa época do ano. Então, uma boa notícia aí para ele lá, viu, Marcelo? Uma excelente notícia, né? Só corrigindo aqui, né? A cidade é Sarutaiá, Francisco. Então, obrigado pela participação aí do Primo, sempre ligado aqui no Dior no Clima, os nossos produtores de todo o Brasil participando. Francisco, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui conosco. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, hein? É, e também, Marcelo, ainda para essa quinta-feira, né? Tem um predomínio do ar seco em grande parte do centro do Brasil, né? Com baixa umidade do ar, dominando aí grande parte do centro do Brasil, né? Dejo a você também uma boa noite, uma ótima quinta-feira a todos os ouvintes aí do Oito no Clima. Obrigado, Francisco. E para você que nos acompanhou, uma boa noite. A gente se encontra daqui a pouquinho, às oito e meia, no AgroNoite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho